Hamburgo e Inter de Santa Maria E vem descendo o Monson Cruzamento pra boca no gol Passa por todo mundo, vem aqui pra ponta esquerda Aí o Lima Suspendeu na boca no gol de novo A bola sobrou, dominou, chute no cantinho GOOOOOOOL Do Monson Na marca dos 32 minutos Da etapa inicial Um cruzamento perfeito Do Lima no peito do Charles que virou de perna esquerda Garcia Solta a bola no meio Olha o erro de marcação Olha o Monson, bateu o Emerson, deu rebote Olha o gol pintando, Zé bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Monson Na marca dos 37 minutos Numa falha da defesa do Aimoré Um chute A defesa do Emerson, ela sobra de graça Para o Zé que tava atento dentro da área Numa falha da defesa do Emerson E aí E aí E aí